E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, no modo cooperativo no mapa Malwarfare. Estou jogando agora com o The Haka. Eu gosto bastante de jogar com o The Haka, pois é um personagem, digamos, cômico pra caramba. Meio que eles inspiraram o Godzilla, então eu achei bem engraçado essa associação que eles fizeram. O comecinho também, ele começa a dar bem pequenininho, então é bem hilário. Aí depois você vê que ele fica bem gigante. A estratégia é você tentar fazer todas as estruturas para desbloquear o máximo de tropas. Aí que que eu geralmente eu faço? Eu acho que no modo normal você pode fazer 3 negócios pra... Ah, já nasceu o The Haka, então você já pode inicialmente sair atacando pra ficar upando o seu level. Então, o que que eu geralmente eu faço? Geralmente eu faço o negócio pra fazer soldados. Acho que era Primal Warden, eu acho. O negócio é Primal Warden. Então eu faço uns 3, né? Mas geralmente se você quiser uma maior produtividade de soldados, você pode fazer 4, tá? E é lógico que eu... O que eu achei engraçado é que o The Haka, mesmo assim sendo o level 5, ele assim é bem completo. Ele já tem todos os especiais destravados, né? Ele não precisa de supply, pois ele já vem com 200 assim no máximo. No caso do Artanis eu consigo isso aqui só depois que eu atingi o nível masterizado, né? Então esse eu achei um grande diferencial. E é lógico que depois quando você masteriza o The Haka... Você consegue alguns upgrades a mais, algumas funcionalidades a mais, né? Mas só que o grosso assim, você já tem tudo no próprio level 5. Você já tem todos os especiais em cima. Você já tem os 200 de tropas assim, tranquilo. Então isso eu achei bem legal, né? Aí eu vou... Deixa eu usar aqui um especial aqui, um W, né? Que deixa ele bem mais... Forte mais. Eu acho que deveria ter comprado aquele negócio de comer, né? De engolir, né? Que eu acho bem mais hilário, né? Mas beleza. Aí esse mapa você já sabe o que tem que fazer, né? É você escoltar essa nave. Então não tem assim tanto mistério. Aí eu vou fazendo assim o máximo de... De estruturas. Para ir destravando os... Todas as tropas disponíveis, né? Então o que geralmente consiste em... Erguilings, hidralisks e ultralisks, né? Aí geralmente eu faço algum... Alguma tropa diferenciada, mas não muda muito assim. Então deixa eu aproveitar também para fazer... A minha base secundária. Bom, já consegui fazer aqui tranquilamente. E vou ter que... Bom, acho que eu vou fazer a limpa também... Para a base do meu colega, né? Então... Vamos lá. Tá vindo aqui um ataque, mas eu acho que a gente consegue dar conta. Aí eu vou fazer aqui o Primal Hive, que seria um hatchery mais ou menos. É, vocês sabem, né? Para quem jogou o modo campanha, sabe que o... O Derraca, ele seria a origem do próprio Zerg, né? Então... É basicamente isso. Não tem excesso de minerais. Analisando dados de segurança corrupção. Estou aqui. Inclusive, eu estava até pensando em gravar o modo campanha, mas... Acho que já tem, assim, bastante vídeo de alguns anos atrás. Então, acho que não vejo, assim, tanta necessidade de fazer. Aí vamos escoltar aqui a base. É, deixa eu fazer aqui a limpa, né? Para o meu colega. Aí vou engolir aqui um. É bem engraçado isso aqui. Aí, beleza, eu já liberei aqui para o meu colega. Eu já tenho aqui o... O Primal Hive feito. Fazer alguns upgrades de ataque e de defesa. Então, a estrutura, assim, não muda tanta coisa. Então, vou fazer aqui alguns outros upgrades. Aí já tive aqui um... Um level up e deixou... Colocar aqui para engolir. O inimigo tem abrindo a torre de repressão. As suas beams vão interferir com o meu trabalho, se você destruirá-las. Vá! Aí usei um especial, né? Aqui do... Ah, interessante. O especial do Derraca deixa as tropas inimigas bem lento. Então, ó, interessante. Bom saber. O meu trabalho aqui está quase terminado. Se você puder acreditar. O que é isso? Não esses... Ah, não. Eu ouvi errado. Achei estranho. Pensei que os meus hidralistas que estavam soltando mísseis, né? Falei, caramba, como isso é possível, né? Mas eram os Marauders. Então, é... Eu ficaria assim tentado, talvez, a comprar o Derraca. Eu queria ver, assim, o que que ele tem, assim... Eu não consigo imaginar, pois... O Derraca, ele já é completo no nível 5. Então, se ele atingir o nível masterizado, o que que ele vai ter? Então, essa é uma curiosidade, né? Que talvez eu gostaria de tirar. É, vou falar que pra comprar, assim, todos os personagens... É, vai uma grana, mas... Bom, tudo depende de vocês, pessoal. Se vocês aumentarem aqui os views, se vocês gostarem, assim, deixa o like e compartilha, né? Então, se eu tivesse um bastante view, aí quem sabe eu possa investir e comprar os novos heróis e mostrar novas jogabilidades, tá? Então, espero que vocês, pra quem esteja assistindo esse vídeo, faz esse, né? Essa ajuda aí, né? Dá essa moral aí pra gente. Então, vamos lá, vou tentar destruir algumas estruturas por aqui. Esse é só um transporte. Ele não tem as guardas para me defender de essas estrelas. Aí, se salta também, parece que ele aumenta o dano, né? Mas, não tem assim tanta diferença. Deixa eu coletar aqui os... Os Essence ou esses... Esses DNA. Aí, já consegui um up, então, deixa eu... Upar aqui. Nossa, mais um up, que legal. Cadê o bicho, velho? Cadê? Cadê o derraca, velho? Ah, tá. Eu vou fazer um outro... Eu vou... Upgrade aqui, né? É, depois de vocês verem, assim que ele consegue, assim, upar rapidinho depois. Então, é, vou te falar que... Ó, você soltei aqui o foguinho, né? Do Godzilla. É, bem legal isso aí. Mais um foguinho. Nossos forças estão sob ataca. Evolução. Pô, eu tô aqui sozinho, velho. Caramba. Bom, estão destruindo uma nave, mas... Caramba, eu vou ter que ir lá de novo. Pô, esse Raynor não tá fazendo nada, meu. Porra. O Tal Doreem vai encontrar o Datacore pronto. Aí, soltei o foguinho, né? Pra matar algumas... Alguns insetos aí. Hahahaha. Evolução completa. Ou pelo menos o cara faz o... Missão secundária, né? Pô. Tower destruída. Bom trabalho. Eu vou ter que pedir mais disso. Mais um foguinho. Ai, caramba. Acho que eu vou ter que ir lá fazer o... Missão secundária. Porra. Porra, bicho inútil, velho. Mais essência. Eu... Bom, o cara deve estar fazendo missão secundária, hein? Então eu vou... Vou avançar aqui na... 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 No ataque. E o bom é que Derraca sim, já... Eu já consegui assim, uma boa quantidade de trocas bem evoluídas. Eu já tenho os meus Ultralisks, deixa eu usar aqui o especial, do Derraca. Então, que nem eu falei assim em outros vídeos, dá vontade de comprar o Derraca. Dá vontade de comprar o... O Honey Horner. E talvez o Phoenix, eu acho que também valeria a pena, né? Mas esses dois, assim, realmente dá... Eu tenho curiosidade de comprar. Eu usei aqui mais um especial pra ajudar aqui no ataque. Deixa eu fazer aqui, ó. Proteger a... A Nasa. Bom, pelo menos o Inut, ele mandou dois Battle... Battle Cruiser. É, já tenho Ultralisks. É, já tenho Ultralisks. Um foguinho. Eu acho que eu vou engolir esse... Já era. Tava querendo saborear esse Colossus, né? Mas... Não deu. Eu acho que eu comi ele. Não sei, eu usei aqui a função, mas não deu pra ver direito. Vou engolir de novo. Aí eu comi esse Colossus. É tão engraçado isso aí. Oh, agora ele começa a soltar fogo. Acho que ele faz isso mais pra ataque aéreo. Eu vou. Essence. Nossas forças estão sob atingida. O Tal Doreen ainda acha que ele pode me destruir. O Tal Doreen ainda acha que ele pode me destruir. Você pode prová-lo bem? Detectando outra Tava Supresiva. Eu apareci aqui, né? Eu cavei assim num túnel e apareci num ponto específico. Então, ajuda bastante. Ou você pode usar o Ctrl Z, né? Pra... Pra... Sair um dragão, assim, do... Da Terra e ficar protegendo também. Então... Ahn... O bom do Derraca é isso. Você com... É bom tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Mais Vespina requerido. Nós requerimos mais Vespina de gás. Não tem o suficiente, Bespin. De ataque e defesa, Beleza, eu não sei se vocês estão captando o áudio, mas estão fazendo uma reforma aqui no prédio e está fazendo um barulho infernal, né? Opa, eu fiz besteira. Não, uma das vantagens do Derraca é que o centro de comando, o Primer ou alguma coisa, esqueci. Se vier ataque na sua base, você pode levantar ele e ele meio que vira um monstro e ficar protegendo, né? Então, é uma estratégia que você também pode utilizar como defesa da sua base. Beleza! Beleza! Acho que eu vou fazer aqui mais dois, é que para completar o máximo, né? De peão. Vou engolir esse Colossus. Eita barulheira. Foguinho. Vou engolir esse Imortal. O Data Corpo está sob o sujeito. Mais um fominho. É... Você protegiu outro dos meus irmãos. Eita barulheira. Minha. Tem uma base inimiga aqui bem na parte superior. Iniciando sistema de segurança. Isso vai levar um tempo. Que descanso! Outra personalidade... Eu vou soltar todos os especiais, né? Do... Derrata. Pô, essa festa é minha, velho. O cara veio aqui de penetra. Preciso, né? Desenvolvam outra porta de surpresa. Estamos sob atraso. Não há suficiente pesquisas. A porta parece ter fome. Pelo menos algo está formado. Chegosa! Foguinho! 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 a gente já terminou, né? Pô, o cara não conseguiu fazer a missão secundária, porra, mano. É, o fogo, pelo visto, não faz efeito em... em tropas aéreas. Então, a gente já tá quase finalizando aqui a missão. Acho que vai ter só mais dois aqui. Mais um minuto. É que já terminou. Só destruir mais esses... esses... Supression Tower. E acabou. Agora é só esperar mais 30 segundos. Acho que vai vir mais um ataque, se eu não me engano. A única coisa ruim, né? Do derraca. Tudo bem, não dá pra ser perfeito, né? Mas... É que as tropas tem que vir lá da sua base. Ele tem que vir até aqui. Então, isso é a desvantagem. Ah, beleza. Então, terminou aqui a missão. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro das próximas gameplays. Valeu! им. BOOOOM. Obrigado.